Olá maravilhosas e maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso lindo e belo canal Com muito, muito, muito prazer e alegria, inicio aqui outro vídeo com vocês E pra vocês também, boa tarde, já estamos chegando no finalzinho de tarde Gente, tô esperando o rapaz te vir pra terminar de limpar, viu meu amigo Enfim, tô indo no banco agora, gente, resolveu uma coisa séria, urgente, rápido Aí pra aproveitar eu vou levar vocês, já estou iniciando o terceiro vídeo hoje Que eu estou meio atrasado, né, que eu tô meio gripadinho Mas eu já tô melhorando, graças a Deus, e recuperando as energias das gravações de novo E aí eu tô mais que atrasado, tenho menos de meia hora pra chegar lá, mas eu vou levar vocês comigo E aí eu vou iniciar esse vídeo hoje e amanhã com certeza eu finalizo com vocês, viu Pra você que não é inscrito e não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos Deixa muito, muito, muito like, comenta bastante que eu amo os comentários de vocês Ai gente, que cenário lindo, olha essas flores vermelhas da Romã, vermelha não, laranja E é isso, eu coloquei uma roupa rapidinho, não deu nem tempo de eu tomar outro banho Porque eu já tomei dois banhos hoje só de calor Tô indo agora pro terceiro banho Aí só vai aqui rapidinho na casa de Deus, é que é o tempo que eu chamo o Uber pra gente ir Então é isso, gente, bora que bora que eu tô mais que atrasado E aí E aí Já cheguei aqui pelo banco Vamos ver se eu consigo resolver Né gente, em nome de Jesus Eu vou conseguir, já estou abrindo aqui Saindo aqui do banco já Estou aqui mostrando para vocês O maior engarrafamento da vida que está aqui Já é quase 6 horas da tarde Só que eu não consegui nem resolver por lá E vou ter que resolver tudo Pela ouvidoria Tipo para fazer ligação Aí lá eles vão resolver tudo que eu estou querendo Não sei porque a moça do banco não me avisou logo Desde a semana passada que eu estou falando com ela Para a Smart Fit Em nome de Jesus, brevemente estarei voltando Eu treinava lá na Smart Fit antigamente E é isso, voltando para casa que é bem pertinho Em 5 minutos 10 e já estou em casa Um monte de fio aqui Isso aqui é arriscado, misericórdia Voltando Depois dessa bela caminhada maravilhosa Aí o que acontece Tenho duas coisas para contar para vocês A primeira foi que eu pisei no cocô Dizem que quando a gente pisa no cocô Dizem que é sorte Eu espero que seja a sorte Não seja uma verme no meu pé Porque agora que eu fui ver E já estava faz hora no meu pé Com certeza Chegar em casa eu vou lavar Passar um álcool Para ver se sai, né O segundo fato que aconteceu Encontrei um inscrito do canal O Márcio Guedes Inclusive o Márcio Um abraço para você Obrigado pelo carinho Conversamos bastante Aí ele disse que no próximo vídeo Ele aparece Só que na hora nem tive nem a ideia Gente, de pegar logo a câmera para gravar Sendo que eu já estava gravando Eu estava lá no banco sentado Aí como era de vidro assim Ele me olhou Ele chamou a arte, conversou comigo Aí ele me chamou, a arte, conversou Foi muito Me parabenizou também Que ele já acompanhou no canal Desde dois anos atrás Desde o começo do canal Parabenizou pela evolução também Fiquei muito feliz Muito feliz mesmo de ter visto ele Na próxima ele aparece Em nome de Jesus E é isso Chegando em casa Vou tentar resolver logo Esse negócio desse banco Em nome de Jesus Vai dar certo Aí deixa eu aproveitar Que eu vou lanchar Vou mostrar aqui para vocês Tem café com leite Leite que eu fui pegar Na casa de Deus Aqui o meu já acabou Tenho que comprar Aí eu peguei Esses pãozinhos aqui de forma Que vocês sabem Que eu amo esse pão de forma Passei minha maionese caseira Que na verdade eu chamo de Como é o nome gente Acabei me esquecendo Sem o requeijão Parece um requeijão Ou então parece muito também Um patê Fica muito gostoso Lanche, lanche Querem, querem, querem Querem Agora eu vou lanchar aqui E assistir um pouquinho De televisão Que eu já resolvi as coisas Que eu tinha de resolver hoje Voltei aqui no outro dia Como eu falei para vocês Disquei lá no centro Acabei que não fui Já estamos de tarde E aí eu decidi Gravar um pouco Do meu final de semana Para vocês Estou indo No aniversário De uma colega minha Que ela me convidou Aí por coincidência Ela é amiga Daquele rapaz Do meu amigo Que ajeitou o cabelo De deusa Então mas o sol está forte Que eu não estou enxergando Nadinha Aí ela mora no mesmo Bairro que ele Aí eu vou para lá Passar o final de semana O aniversário dela é hoje Já começou Desde cedo Aí Meu amigo estava Ajeitando os cabelos E agora aqui A gente está indo para lá Aí ele já está Indo para o centro E a gente combinou De se encontrar lá no centro Que é mais seguro Para a gente poder Pegar um carrinho Para poder ir lá Para esse bairro Era lá onde eu morava Antigamente gente Onde eu trabalhava Quem acompanha o canal Ano passado sabe Que eu me mudei De lá de casa E fui morar nesse bairro Para trabalhar lá Mas enfim Aí eu vou aproveitar Vou gravar tudo O que vai acontecer Nesse final de semana Para vocês É bom que é um vídeo diferente Aí eu deixei A gatinha em casa Mamãe dá comer para ela Viu Aí a chave também está lá Então é isso Bora que bora Que eu já estou atrasado Vou pegar um ônibus agora Estou por aqui Caleio Tchau 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 Já cheguei aqui Pelo local Chamado Anel Viário Agora eu vou passar Lá para o outro lado Que esses carros Que estão ali São chamados de carrinho Aí quando eu morava Na casa da minha avó Toda vez eu fazia isso Quando eu ia visitar ela Aí ia para lá Aí eu pegava Parava aqui Aí depois pegava o carrinho E para poder ir lá Para o outro bairro Que é lá do outro lado Onde dá maré Aí eu estou indo para lá Agora pegar esse carrinho Aí meus amores Cheguei aqui no local Do aniversário Da minha amiga Esté Que ela é irmã Da minha amiga Niu L Que é inclusive A inscrita do canal Um beijo Niu L Obrigado pelo carinho Foi aqui nesse espaço Maravilhoso Aqui atrás da gente É a maré Vem se num lugar lindo Gente de dia O negócio é porque Não dá para mostrar para vocês Aí eu estou aqui Com os amigos meus Curtindo o aniversário E está tendo som Outro motivo Como vocês estão olhando Por isso que não está tendo Como eu falar direito Aí aqui eu estava sentado Atrás de mim Gente é uma maré Linda, 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 linda Infelizmente não tem como Mostrar para vocês Aí eu estou aqui Com minha roupa nova Que eu comprei Mostrei no vídeo anterior Que era para me usar No meu aniversário Já estou é usando Que eu não perco o tempo Aí eu estou aqui Agora na casa do meu amigo Tomando um cafezinho quente Né gente Que não pode faltar Né Lógico Café Café Querem 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 E aqui E aqui a gente Está tendo mais É mesmo É comida Agora tem salgadinhos Que o meu outro amigo É chefe de cozinha E ele faz Salgadinhos maravilhosos Trás do evento Também já trabalhei Com ele nos eventos Trabalhei fazendo diárias Já falei para vocês Aqui no canal Aí eu vou tomar Aqui café Com salgadinhos Aí eu coloquei O máximo de variedades Que eu pude Essa aqui gente É a cachorrinha do meu amigo Olha como ela é linda Uma princesa Pense numa cachorrinha carinhosa Eu amei E ela me se identificou Logo comigo Pense numa cachorrinha Grudada comigo Gente Quando eu me espantei Ela estava dormindo comigo Acredita? Eu digo Cachorra Me assustando E me lambendo O outro aqui Pegando meu salgadinho Gente do céu Aí por aqui Está chovendo Muita chuva nesse bairro Eu morava aqui nesse bairro Gente Quando eu trabalhava aqui Passei uns três meses Trabalhando aqui E aí não deu certo Eu tive que voltar de novo Para o sítio Viu? Aí tem esse terreno Aqui do lado Com essa árvore Maravilhosa Pense num terreno grande Lindo Olha o tamanho Gente desse terreno Isso dá uma casa enorme Aqui é um bairro muito bom Um bairro muito tranquilo Eu gosto muito de ir Passear, né? Tem muitas amizades aqui Muita mesmo Muita, muita, muita Aí agora tem Esse suco de goiaba com leite Que está bem delicioso também Aí aqui agora Gente É só comida Meu amigo Que é chefe de cozinha Olha as belezas que ele faz Gente do céu Pense numa comida Que estava gostosa Filé de peixe Salada Tem esse negócio ali De camarão Que eu não sei nem qual é o nome Filé Esse arroz Nossa senhora Aí agora ele também Preparou umas mini pizza Para a gente lanchar Quase não deu Para quem queria Quando eu fui me espantar Quase que eu não consegui comer Gente Estava todo mundo Estava todo mundo com a fome de leão E quase que eu não consigo Mas estava muito deliciosa Aí eu tomei com refrigerante Aí agora aqui a noite Estamos preparando aqui, né? Um camarão frito E meu amigo está preparando Aí também tem arroz De alho Aí eu peguei Cozinha o ovo, né? Para fazer a complementação do jantar Ó O arroz quentinho Uma delícia Ai gente Eu comi feito condenado Confesso para vocês Meu plano de dieta Está indo para a água abaixo Não dá certo Aí essa princesa Fofa de papai Mas é muito fofa Meu Deus Aí eu peguei Esse pedaço de vidro Que ela arrumou Não sei aonde Para estar na boca Gente, mas ela é muito carinhosinha Ela é fofinha E o engraçado Que ela não cresce Ela só fica Desse tamanhozinho aí, ó Muito carinhosa Ela me amou E eu amei ela Aí aqui está Meu pratinho de comer Né? Um arrozinho Um camarãozinho frito Que está uma delícia Ovo Gente, isso aqui Que eu estou gravando Antes das queimaduras Viu? Porque tem muita gente confundindo Já tinha uns vídeos gravados Então eu estou soltando Os vídeos gravados já Viu? Meus amores Olha esse canal maravilhoso Que eu estou indicando Aqui para vocês Micaela na América Uma brasileira Se mudou para os Estados Unidos Gente, ela mostra tudo Sobre os Estados Unidos Tem um vlogzinho Do churrasco na América Para vocês verem Como é que é bem diferente Do daqui Tem comprinhas de itens De um site Que ela comprou Que saíram totalmente grátis 15 itens grátis Tem vídeos de compras Da Shen Também Nos Estados Unidos Ela mostra tudo Para a gente Tem muitas comprinhas Também no Dollar Tree Que são as lojas americanas Então ela mostra tudo Questão de preço Alguns preços Que são bem mais em conta Também Muita coisa bacana Produtos de qualidade Ela mostra como é que é A vida dela lá Ela mostra como ela chegou Até lá Ela mostra como está Sendo a vida Então gente É uma vida bem diferente Um canal bem bacana Bem curioso Que eu gostei Estou gostando muito De acompanhar O canal da Micaela Também tenho certeza Que vocês vão gostar Está fixado nos comentários Está no link da descrição Vão acompanhar a vida Dessa brasileira maravilhosa Lá nos Estados Unidos Que é uma maravilha Gente Eu estou gostando demais De acompanhar o canal dela Está fixado nos comentários Está no link da descrição Conto muito com a inscrição De vocês Viu Para todo mundo chegar lá Dizer que chegou pela casinha Do André Que ela vai ficar bem feliz E bem alegre também Que ela estava muito ansiosa Para essa divulgação Então é isso Bora que bora Que o vídeo está incrível Já estou voltando para casa Acabou que eu não consegui Filmar muita coisa para vocês Porque estava muito zoada Tudo tinha som Aí não consegui filmar Muita coisa para vocês Porém Vou continuar gravando Esse vídeo agora E eu estou correndo já da chuva Porque eu estou com medo Da chuva Me molhar Já choveu demais Eu estou todo molhado aqui Minha permuta está toda molhada Porque eu fiquei na parada De ônibus Esperando ônibus Com meu amigo Me molhei todo Mas ainda bem Que já estou chegando em casa Aí tem algumas coisas Para me resolver Para me fazer agora de tarde E é claro né Que eu vou gravar E vou filmar tudo para vocês Meu Deus a chuva Eita deixa eu correr Graças a Deus Consegui chegar a tempo Olha o tanto de chuva Misericórdia Tomara que eu consiga resolver As coisas que eu tenho para fazer Gente Olha aí o tanto de chuva Que está tendo hoje Olha quem estava com saudade de mim Minha princesa mais fofa desse mundo Né papai Estava com saudade de mim Olha gente Como ela estava com saudade de mim A deusa estava cuidando dela A mamãe também Né minha filha Buxo enorme Buxo enorme Só de comer ração É fofinha demais Ó Bom meus amores Do nada Estou aqui já banhado Todo molhado também O que acontece gente Já ajeitei minha barba também Tirei ó E aí Eu estou agora arrumado Com essa camisa linda Com essa calça também Estou indo gente Num local Numa clínica de estética Que eles abriram uma promoção De fotodepilação Para poder Nascer menos pelos Né Em locais que tem muito pelo Aí o que eu quero fazer Eu quero fazer Seções de laser aqui embaixo Seções de laser aqui em cima também E nas minhas axilas Porque Quando os pelos nascem Fica assim muito escuro E também Como eu trabalho com imagem Eu tenho que me cuidar Os pelos aqui prejudica muito Porque as vezes Nasce muito pelo encravado Por aqui ó E meu rosto fica todo danificado Cheio de buraquinhos Aí eu quero fazer a laser Para ver se parar de nascer E aqui embaixo também Porque fica muito escuro Aí quando nasce Fica todo empolado Gente do céu Aí como eles estão com uma promoção Então cada sessão por 30 reais Aí gente Eu vou fechar uns pacotes com eles Para poder fazer Tanto da barba Quanto da axila Aí eu pedi o cartão Da minha tinha emprestado Né Claro né gente Porque também não está dando Para estar pagando nada à vista Assim E aí vai ficar muito mais fácil Porque eu gosto muito De me cuidar Como eu já falei para vocês Eu só não me cuidava mais gente Porque eu não tinha Condições né De me cuidar Então agora que eu estou Trabalhando bastante Graças a Deus Aí eu estou Fechando algumas coisas Para me cuidar mais E tudo Em nome de Jesus Brevemente vem muita novidade Também tudo gravando para o canal Porque não deixa de ter um trabalho Que eu estou gravando para o canal E olha quem acabou de chegar aqui Ó Iaguinho Foi para a escola E Deusa está ali E aí Deusa Aqui estamos Boa tarde Deusa está perguntando Se eu já vou sair de novo Porque eu acabei de chegar Gente aí Eu já estou saindo de novo Mas é isso Depois eu converso com vocês Direitinho Até chegar lá Porque o Ratomás Que é atrasado Não é isso Deusa Tchau Tchau Até daqui a pouco Tchau Tchau Bom meus amores Já cheguei por aqui Estou indo lá para a recepção Gente isso aqui é um dos parques Mais caras daqui de São Luís Aí eu estou vindo aqui Estou muito feliz Muito contente Vou gravar Vou filmar tudo para vocês Eu estou indo aqui na recepção Para eu poder ir lá Porque é no oitavo andar Vamos achar né A primeira vez que eu estou vindo Nas outras vezes Já vai ser muito mais fácil De achar E também não Vou ver se o nome atrasa Né gente Aí chegando lá Vou explicar tudo para vocês O que a gente vai fazer Vou filmando Vou gravando tudo para vocês também E é isso Gente do céu Estou dizendo Por que essas coisas Acontecem comigo Eu aqui perdido Não sei para onde sair Aí daqui Espera nem dar minha vez Já acabei de sair daqui Aí como eu imaginei Eu fiz mesmo só a A como é? A avaliação Aí daqui a uns dois dias Que eu volto Para poder fazer a foto Depilação Tanto na barba Em cima Quanto embaixo Nas axilas também Ela me deu um super desconto também Ganhei a sensação Aqui de print Eu amei demais Conhecer ela Já estava há mais de um ano Esperando para poder Conhecer ela Aí eu conheci Através de uma indicação De uma pessoa E amei demais E é isso Agora vamos voltar para casa Aí eu finalizo o vídeo Para vocês Quando eu voltar Para fazer a exceção Meus amores Eu vim agora aqui na farmácia Vou comprar aqui uma pomada Quando eu chegar lá em casa Eu explico para vocês O porquê Viu? Aí eu estou vindo aqui Nessa farmácia Que eu sempre venho Aqui no bairro Gente olha o preço Desse sabonete Estava R$ 26 Antigamente era R$ 18 Enfim deixa eu ver aqui Se tem a pomadinha Que eu quero Viu? Bom meus amores Eu comprei essa pomada aqui O beta cortazol Para poder Tratar Uma infecção Que está tendo Na minha sobrancelha Porque eu estou tendo Uma reação alérgica Aí ela passou O creme Que é o mesmo creme Que o outro profissional Também tinha passado Caso eu quisesse comprar Aí como eu já tinha A pomada de hidratação Aqui acabei não comprando Eu comprei Esse daqui Que é similar A outra farmácia Que tinha um medicamento Só lá na avenida Eu não ia na avenida Eu comprei esse aqui Só mesmo para tratar Essa reação alérgica Viu? Eu vou passar agora Aqui na sobrancelha Porque só pode passar Duas vezes ao dia E não pode pegar E a minha princesinha Está querendo atenção Papai É meu papai Eu sou muito ciumida Eu sou muito grudida Papai É meu amor Gente Mas é fofinho demais Estava com saudade De mim Minha princesinha É Aí eu vou gravando Para vocês meus amores Um pouquinho Da nossa noite também Né filha Né Tuti Mas é muito fofinho demais Amores O que eu vou mostrar Para vocês Gente Esses dois depósitos Que Deusa comprou Eu não sei Se é da Tapau É Deusa? É Aí da Tapau É gente Que lindo Olha Rosinha com azul Lindo 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 Olha Ela comprou Esse depósito aqui Faz tempo Eu nunca tinha olhado Vocês acreditam Juro para vocês Não pai Esse aqui é novo E qual que é novo? Esse aqui que é mais Esse aqui é novinho Gente Como é que eu venho Eu venho na casa de Deus Todo dia Não vejo esses depósitos Aqui Olha lindo Gente Deixa nos comentários O que vocês acharam Da Tapau Ela está aqui preparando Um jantar Para o meu sobrinho É Salsicha e arroz E banana É só o que ele gosta de comer Só o que ele gosta de comer Às vezes ovo também Ele só gosta de comer Comida que não deve E aí estamos por aqui Vou já para casa Preparar um jantar Também que tem Cuidado de editar vídeo Esperancinha está ali Né filho Está com fome gente Que a ração dele acabou de acabar Aí vou pegar um pouquinho Da ração que tem da Tucci Para poder dar para ele E é isso Eu irei jantar Essa farinha aqui maravilhosa Que é bem gostosinha também Com jussara A pulpa né Do açaí Muito gostosa Recolocar um pouquinho de açúcar Aí vou misturar aqui a farinha E fazer tipo aquele pirãozinho Viu Muito gostoso Ó gente Delícia A gente ama comer aqui jussara no Maranhão É uma delícia Uma delícia Uma delícia Aí não estava com vontade De fazer comer não gente Por isso que eu vou comer isso aqui mesmo Para poder daqui a pouco também Editar vídeo Mandar para vocês Resolver alguns trabalhinhos também Ó Jantar Jantar Querem 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 Não esqueça do Jônia Viu gente Deusa está ali Assistindo a Eliseu Silva Tadeu Aí essas coisas aqui Estou só esperando Os depósitos desocupados As reciclagens Para poder levar essas coisas para lá Viu gente Por isso que está tudo Entulhado aqui de coisa Ela está ali assistindo a Eliseu Silva Que ela gosta bastante Né Deusa Mas eu quero ser aproximado Ah é Do seu aproximado Vai ser internado agora Estou torcendo por ele Olhei por ele Pois é O seu aproximado foi um guerreiro Cuidado daquelas quatro crianças Agora Quando ela morre de fumo Eu sei porque ela não ajudou em nada Agora levado os meninos Porque para tudo ter o jeito Não é pegar assim Tirar do mundo Ficou até bebendo Verdade Pois é Em nome de Jesus Ele vai ficar bom Boa noite Tá Muito obrigada Pelo carinho Comigo Que ontem de ontem eu vi Num vídeo do dia das mães Não foi? Foi segunda? Acho que foi Ah foi Na comunidade que eu coloquei Só de curtida Deu mais de mil curtida Na sua foto Foi Obrigada gente Enquanto a Sarah não aparece Nos vídeos Todo mundo pergunta Sente falta Mas vai melhorar Em nome de Jesus Eu vou melhorar Mas não tenho que tomar mais As inscritas Sempre deixam dicas Aqui nos comentários Eu vou passar Depois para a Sarah O que elas vão dizer Para abaixar a diabetes Viu Remédio natural Eu sou Suando Moiada Suada Na insulina direto Eu não sei o que é Se elas quiserem Passarem Para elas dizerem As diquinhas Aqui nos comentários Pode deixar Pelo cuidado Pelo carinho Eu amo vocês Quando eu posso Eu leio os comentários É bastante Porque agora Já tem muitos Fica difícil de ler Tá muito Eu leio todos Não é mais Ela tenta Tem minha irmã também Esse dia Ela não tem posta Mas o salário dela Que tá ruim Pois é Então meu amor Boa noite E com Deus Tá meus amores Eu sei que esse vlog Tá bem aleatório Tem muitas coisas Nesse vídeo Porém Estou aqui só A gente desse jeito Porque eu tava Lhe ajudando Nas reciclagens Que meu avô vai vender Hoje E aí eu tô ajudando ali Tô cansado Com sono Fui dormir Era 4 horas da manhã Levantei 6 e meia Não dormi nada Só cochilei Aí minha sobrancelha Tá assim Porque deu a Reação né Como o profissional Eu entrei em contato Com ele ontem Ele disse que é normal Nascer essas bolinhas Meio assim Aí tá com pomada Por isso que tá desse jeito Aí o marido Da minha tia Tá ali ajudando Daqui a pouco Eu vou dar Uma mostradinha Pra vocês né Mostrar só um pouquinho Também não dá nem Pra mostrar muita coisa Gente Porque a gente Tá ocupado ali Fazendo as coisas Aí não dá nem Pra filmar muito Também esse vlog Acho que já tá Muito longo Deus já tá aqui Fazendo essas orações O culto dela E eu tô aqui Volto de cansado Com sono Mas enfim Dizem que a vida é fácil Que eu sou mais abençoado Que os outros Gente É muito fácil Desejar a vida do vizinho Não sabendo que o vizinho passa né Porque é sempre A grama do vizinho Tá melhor Sempre a vida do outro É boa Sempre a vida do outro É melhor que a sua Gente Mas quem sabe Realmente da vida das pessoas É quem passa né A pessoa que olha De vez em quando Alguma coisa Então um vídeo De 15 segundos Um vídeo de meia hora Que eu posto aqui Muitas pessoas desejam Alcançar certas coisas Mas tem muitas pessoas Que não desejam E se esquecem De passar pelo propósito Que é de passar pelas coisas Que não é fácil De jeito nenhum Tenho certeza que a maioria Das pessoas iriam desistir Na metade do caminho Se fizer metade das coisas Que eu faço Mas enfim É isso Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Lá reciclar Estou aqui só Dando uma respirada um pouco É muita coisa Gente É muito reciclado Aí estamos esperando o caminhão Voltar Chegar Pra poder levar essas coisas Pra poder pesar E enfim Vender essas reciclagem Estudinha Ó gente Ó gente Ó o tanto de reciclados Que tem Tem esses bancos de sacola Aqui Ainda tem aquelas sacolas Ali pro outro lado Ali ó Ó Ó o tanto Aquelas outras ali Aí o caminho Vai vir Pra poder recolher Tudo isso aqui A gente botou Essas coisas aqui Pra fora Aí tem esse estilo Aqui ó Que meu avô Tá descascando Quebrando Ele ali Tá ajudando O marido da minha tia Aí eu tô aqui Dando um apoio também Ó o tanto Que coisa Muita coisa E não esqueçam De me seguir lá no Instagram Aqui no lá no Instagram Eu tô postando tudo 24 horas Viu Vocês Vão ver muita coisa Que eu não posto aqui Vocês vão ver lá Então aguardo A presença de todos vocês Lá que tá fixado Aqui nos comentários No link da descrição Todos os vídeos Eu coloco no Instagram Então aguardo muito vocês Viu Muito obrigado pelo carinho Ó Beijo no coração Vou deixar os vídeos no final E até o próximo Vídeo Tchau